Fala rapaziada, olha só, dessa vez aqui a gente vai fazer um vídeo específico de acabamento, tá galera? Então aqui a gente vai fazer a aplicação de PPF nessa 320i E a gente vai frisar mais esse vídeo aqui, a questão de acabamento que a gente faz aqui na Blusart, tá galera? Então você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Porque vai vir um trabalho bem diferenciado, referenciado, tá? Com acabamento 100%, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo! Bom rapaziada, então aqui ó, pra iniciar esse projeto, tá? Foi feita uma lavagem no carro, tá? Uma lavagem específica, né? Detalhada Foi feita a descontaminação da pintura Não vou mostrar isso nesses vídeos, porque a gente já tem alguns aqui no canal Com essas etapas feitas, tá? Então como esse vídeo aqui é mais específico em acabamento Eu já fiz todo esse processo, tá? Então vai acompanhando comigo aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês acabamentinho de quina, tá? Dessas quininhas aqui do capô, quininha do paralama, tá? Os acabamentinhos tudo bem fatiadinho aqui nas beiradinhas, fechou? Com o corte em excelência, com a cobertura total Porque o que que acontece? Tem muito pessoal fazendo aplicação de PPF e deixando as bordas expostas, tá? Então aqui o nosso diferencial é esse Fazer uma cobertura 100% pra deixar a peça 100% protegida, fechou? Então, ó, inicial que eu vou fazer a primeira aplicação do capô Tá? Eu levanto o capô e deixo descansando o material pra gente fazer o acabamento Depois, posteriormente, a gente vai fazendo os paralamas Farol, para-choque, retrovisor, cantinho de hipoque e concha de amassamento E esse é o kit que a gente vai fazer aqui, certo? Depois, depois. Então, só des gr Same raison Hoje, depois. Hoje, depois. Hoje, antes. Hoje, depois. Hoje, depois. E aí e eu foi feita a aplicação né com a solução certinho e tá bem liso e vamos ver quanto a luz aqui agora qual que é o truque porque agora é o acabamento Vou mostrar agora o esquema do travamento na borda lembrando aqui pessoal que aqui a gente fez uma aplicação com gel tá de aplicação específico para ppf e aí agora eu vou fazer toda a lavagem aqui posterior aqui do acabamento e mostrar essa partezinha aqui ó do tensionamento baixo da quina aqui para a gente fazer o travamento corretinho aqui e descondidinho então eu vou lavar aqui primeiro e olha aqui ó pessoal esse aqui que eu vou fazer aqui né que a gente faz ó ó uns traces em de leve nele ó ó e dá a carmar de agora ah e ela acabou já Aberta Olha lá, que bonitinho que fica aqui em linha Tá vendo? Lisinho Aqui agora eu só deixo curar ele Depois a gente faz o corte aqui na interna aqui certinho Ó, o bico fica perfeito Faz o tensionamento bem certinho, ó Certo? Esse aqui é uma das boas Nós vamos vir pra cá Depois a gente vem pra cá Essa aqui também Essa aqui eu vou fazer agora Essa é a triangulação aqui, ó Essa é a outra Essa aqui é a outra Essa aqui é de cima do bico do paralama Olha lá Deixa ele dar uma travadinha de leve Vai, não entrava Olha lá, fica lisinho, sem marca, ó Fica certinho aqui em linha Dá pra pegar aqui a partidinha aqui Certo? Agora a gente só vem deitando aqui, ó Olha lá que bonitinho que fica, ó Certo? Acabamento de paralama aí Música dá uma aquecidinha pra amolecer levo ele a cobertura fica top 100% muita gente procura o acabamento e não acha é, o diferencial é esse o padrão de mercado é o corte faceado aqui então fica mais ou menos um ou dois milímetros exposto da lataria e a gente costuma fazer a cobertura total então a peça fica 100% protegida eu vou finalizar agora toda a dobra a gente levanta o capô pra mostrar pra vocês como que fica a parte interna também do recorte e acabamento tá pessoal porque não adianta nada a gente fazer um trabalho bem legal por fora bem acabado e por dentro ficar tudo matão né cheio de matação lá dentro dos cortes tudo feito então eu vou refinar todo esse acabamento e já mostro pra vocês vou finalizar também os dois paralamas o acabamento dos paralamas e depois a gente já vai correr aqui o para-choque pro faróis tá aqui a gente vai fazendo o tensionamento tudo com gel eu tô fazendo a aplicação tudo com gel então facilita o acabamento de aplicação fechou? então segura mais um pouquinho nesse vídeo que você vai ver a qualidade que vai ficar bom pessoal vamos lá fiquei aqui de mostrar pra vocês como que ficou a finalização do acabamento né da 320 e olha assim ó como esse vídeo aqui foi mais focado em acabamento eu fiquei de mostrar aqui a parte interna dá uma olhada só galera vou jogar bem de pertinho aqui ó esse aqui é o acabamento que a gente costuma fazer olha aqui que bonitinho que fica então aqui ó qual que é a vantagem da gente fazer esse acabamento assim super premium cobertura máxima proteção total da peça tá pessoal então foi feito em todas as partes o paralama também inclusive a gente já faz tudo dobradinho certo para-choque o farol foi feito ponta a ponta também aqui eu não sei se a máquina vai conseguir a câmera vai conseguir focar na beiradinha mas foi feito também de ponta a ponta tá pessoal cortezinho do sensor que ficou bem legal também tá pessoal então é isso gente queria mostrar mais acabamento nesse carro retrovisor também foi feito acabamento de ponta a ponta paralama e além disso nesse projeto aqui galera esse carro aqui ele fez uma semana antes com a gente o projeto do kit black geral né então foi feita a película comfort plus que é a nossa película hoje chefe aqui da loja que é aquela que tem visibilidade interna mais clarinha por fora privacidade máxima olha isso que visibilidade que tem essa película sendo que aqui o carro tá numa configuração G5 com G20 no para-brisa tá pessoal foi feito todo o kit black desse carro então todo o kit de frizz o cara cromado ficou black piano retrovisor black piano foi feita a minha pintura da roda e da pinça né no black piano e a pinça naquele azulzão da M personalização também do emblema lá traseiro do 320i olha só e lá na grade dianteira foi feito também o chrome delete da grade frontal tá pessoal isso aqui saindo um pouco da fora do foco desse vídeo aqui mas só pra mostrar pra vocês o conjunto fecha o capô aqui Fê rapidinho a configuração dessa 320i ficou maravilhosa tá então aqui pessoal foi utilizado o PPF da GSWF eu já citei aqui no começo do vídeo mas aqui é a linha Platinum com garantia de 10 anos aqui no Brasil né e Vitalício lá fora na Europa fechou material com excelência na proteção então ele protege protege muito contra riscos detritos do dia a dia fechou então é isso fica com aquele clipzão aqui agora no detalhe que o Fê vai montar pra vocês porque esse carro aqui ficou maravilhoso e se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal não deixe de comentar tamo junto e bora próximo vídeo tchau 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 tchau